Graças a um convite da Ubisoft Brasil, pude mais uma vez testar Skull & Bones, mas dessa vez, diferente do que eu pensava, eu não joguei outra sessão contando o início do jogo, mas sim, pra minha surpresa, nós tivemos acesso ao Endgame, ou seja, missões disponíveis pós finalização do jogo base, e galera, derrotei até mesmo um vilão cabreiraço que vocês ainda vão conhecer no jogo, mano. Nesse vídeo eu quero mostrar tudo pra vocês, contar como foi a minha experiência, se as minhas impressões se mantém em relação ao jogo, ou se mudaram depois que testei esses conteúdos futuros e tal. Bom, se você for novo aqui e não me conhecer, eu sou o Kalil, e você está no GamerLiu Games, um espacinho reservado pra você que curte games no geral, e não fica de pirraça aí brigando por uma marca ou outra e tal. Aqui a gente gosta de jogos, e se você também, sinta-se em casa, meu, dá uma espiada no canal, veja os conteúdos e gostando, fica aqui com a gente, que vai ser muito bom te receber. A vocês que já são de casa, obrigado, obrigado pelo carinho e por mais uma vez bater o cartãozinho aqui no vídeo do Lil. É por vocês que tudo isso é feito, tá bom? Bom pessoal, eu confesso que eu fiquei bem surpreso quando eu recebi um convite pra jogar novamente Skull & Bones, porque recentemente eu fiz vários testes do jogo em sessão fechada, e em beta recente também, que foi até disponibilizada pra bastante gente. De início eu pensava que seria mais uma sessão onde acabaria vendo o início do jogo mais uma vez, mas como eu falei pra vocês no início do vídeo, não, caras. A ideia desse teste era nos apresentar uma versão prática do que é Skull & Bones no endgame, com acesso completo a tudo de bom e do melhor no que tange a navios melhores, armas melhores, lutes melhores, mano, coisa de doido. E antes que eu me esqueça, né, por se tratar de uma sessão remota, você tá vendo um vídeo capturado em 1080p, tá? Mas a versão final do jogo, ela vai tá mais nítida, vai tá disponível em resoluções bem maiores. Galera, dessa vez, né, os nossos personagens estavam no nível Kingpin, que pelo que nos foi falado, é o nível mais alto do pirata dentro do jogo, ou seja, estamos no limite ultra da infâmia no game. Por conta disso, né, como eu falei, nós tivemos acesso a saques mais valiosos e desafios bem mais interessantes. Pela primeira vez em Skull & Bones, eu pude conduzir navios extremamente grandes e com poder de fogo massivo, mano, e acredite, faz toda a diferença. Se você jogou só o início do game nas betas, como eu também joguei anteriormente, você ainda não experimentou o poder de destruição que esses barcos podem chegar. São tantos recursos, personalização, como eu falei, poder de fogo, e pelo que eu entendi, o verdadeiro jogo começa desse ponto em diante. Pelo que nos foi explicado, galera, existem alguns pilares, né, que o endgame, ele aborda nesse jogo. Coisas que você pode continuar, né, fazendo e melhorando, mesmo após ter finalizado a campanha. Por exemplo, aí a captura é um forte pilar do endgame, porque muitos itens melhores e mais valiosos, né, ainda estarão à nossa espera. É no endgame que nós vamos encontrar e destruir navios mais poderosos também, recheados com baús lendários, né. A ideia é capturar de todos tudo o que existe de melhor e usar isso aí a nosso favor. Outro pilar no endgame é o expandir. Pós término do jogo base, muitos lugares ainda estarão disponíveis pra gente localizar e se apossar. Podemos investir prata pra melhorar significativamente nossas fabricações e, por fim, estabelecer rotas comerciais entre esses lugares descobertos pra aumentar o nosso lucro. Obtendo lucro, peças, né, e dinheiro quase que ilimitado, nós vamos ao próximo pilar que é aprimoramento. Se eu entendi direito, é preciso se manter atualizando, né, melhorando cada vez mais tudo que a gente conseguir. E isso varia desde navios, poder de fogo, até mesmo nossas habilidades em fabricação, porque competir é o que vem a seguir. Me foi mostrado um vislumbre, né, de todo o conteúdo extra que vai chegar no ano 1 do jogo. Teremos quatro temporadas e cada uma focada em piratas bem específicos que vão nos desafiar no game, né, no Oceano Índico. Muito nos foi falado sobre eles, mas, sinceramente, né, eu não tenho certeza de até onde eu posso ir com essas informações, com esses detalhes. Então, eu vou esperar a Ubisoft revelar pra todo mundo, né, e então sim a gente fala mais. Mas, como eu tava falando, por conta desse tipo de desafio que vai chegar no game, a gente tem que tá em constante evolução e aprimoramento no endgame, porque senão, não adianta. Essas seasons, né, essas temporadas vão chegar, esses piratas cabreiríssimos vão mudar o cenário do jogo inteiro. E sim, nós vamos nos dar mal e perder muito do que nós temos se não estiver apto ali, né, pra poder enfrentar essas ameaças. Então, é importantíssimo capturar, expandir, aprimorar, pra depois competir. Falando agora um pouco do meu gameplay, dessa vez, o meu teste, ele foi feito em conjunto, pessoal. Eu não joguei sozinho. Durante todo o gameplay, eu fui acompanhado por dois amigos, gente boa demais. O Lucky, né, o Lucky Salamandra, vocês conhecem, e o de menor. Aliás, um beijão pra ambos foi muito da hora. Nós fizemos muitas missões, exploramos, afundamos uma porrada de navios, e teve até treta pessoal depois no PVP. É, foi louco. É, foi louco. A primeira coisa que eu fui instruído a fazer, né, foi personalizar o meu pirata. Dessa vez, eu pude explorar um pouco mais das feições, e embora seja um sistema de personalização até que simples, né, ainda assim dá pra deixar o seu pirata com algumas carinhas legais. Mas, dessa vez, eu deixei o meu bem magricela, cabeça raspada, e essa barba aí meio mequetrefe aí, mas ficou bonitinho. Depois, eu pude ver pela primeira vez, todas as customizações de trajes possíveis no game. Pelo menos, eu acredito que aqui tá liberado tudo. Eu fiquei de cara, meu, com a quantidade absurda de cosméticos legais que vão estar disponível na versão final. Nessa build, tava tudo liberado por ser endgame, então eu tinha como deixar do jeito que eu quisesse. Eu tenho certeza que na versão final, eu vou passar um tempo considerável aqui, quando eu conseguir liberar todos os itens igual que vocês estão vendo. Quem me conhece, sabe que eu sou tarado por roupinha em jogos, né, e, velho, eu perdi um tempinho... Perdi não, né, eu investi um tempinho até que bacana aqui, até mesmo na sessão, viu? Eu gostei, fui olhando peça por peça, é bem legal. Eu acho bacana que dá pra colocar, né, e mudar muita coisa a ponto de você deixar o seu pirata completamente diferente de uns 3, 4, 5, 10 que estiverem juntos de você, tá ligado? É possível moldar desde um piratinha mulambento até ter a aparência de um capitão de prestígio e respeito ali. Chapéu, brinco, tapa-olho, anéis, correntes, pulseiras, luvas, calças, camiseta, capa, botas, cinturões... Mano, é tanta coisa que eu me perdia, mas no final o meu pirata ficou estilosão, falei, ficou bonitão. Depois que personalizamos o nosso pirata, eu pude personalizar o navio também, né, só que dessa vez, como nunca antes, praticamente tudo, né, também estava liberado e aqui eu mostro pra vocês um gostinho de todas as coisas que nós temos no game final. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Cor, mastro, até o pet que vai te acompanhar, você coloca ali, as armas em si, as bordas do navio, o nome do navio, cara, muita coisa, cor das velas, o tipo de... Cara, é absurdo, é absurdo. Com tudo pronto, partimos pras nossas aventuras em conjunto. A primeira missão que a gente fez foi uma de nome O Grande Roubo Lendário, no qual nós tivemos que detonar um navio bem protegido pra pegar recompensas mais cavalas. E galera, sinceramente, que divertido, mano. Depois eu vou soltar todos esses cortes em vídeos pra vocês, tá? Mas já adianto que se juntar com a galera pra descer além um alvo em comum, muda tudo no jogo. Vale lembrar que existem vários tipos de navios também, né? Não são todos que possuem aí o foco em dano não, tá? A gente tem navio de cura, que lança torpedos curando os aliados. Navios mais tanques, que embora mais lentos, causam dano mais significativo, entre outros, tá? Na análise final, eu detalho todos eles pra vocês. Mas é bacana que vocês já saibam, né? Que existe tipos e tipos de navios diferentes pra que ao jogar em cooperativo, o grupo faça a melhor estratégia pra vencer o que for necessário. Pode parecer besteira, cara, mas no teste que a gente fez, ficou bem evidente pra mim que durante o combate contra bosses principalmente, né? E até mesmo inimigos um pouco mais cavalões, hein? É importantíssimo a gente ter um ou dois navios de cura, porque o negócio fica feio, tá? Você vai aprender a tratar o game da maneira certa e traçar também a sua estratégia. Teve um momento muito legal em que nos juntamos em seis pessoas pra enfrentar uma missão de mundo, né? Um boss, que aliás faz parte de um conteúdo que vai chegar após o lançamento do game aí e tal. E galera, que bagulho doido, mano. Esse pirata, ele tinha um navio focado em veneno, né? Porque pelo que eu entendi, na lore do jogo ele é um pirata que curte essa parada aí. E, meus amigos, foi um combate, assim, bem épico, tá? Acredito, acredito? Não, sem dúvida nenhuma. Foi o combate mais louco de toda a sessão. Aqui estávamos o Lucky, o Dimenor, o Mikali, o Patife, eu e mais alguém ali que eu não lembro agora de cabeça. Mas, velho, pra piorar, o boss tinha tempo, meu. Foi uma loucura. Geral gritando, mandando até a mãe pra cima do navio do cara pra ver se dava dano. E faltando praticamente aí 10 segundos do timer do boss pra ele desaparecer, a gente conseguiu, mano. Pensa na vibração de geral. Parecia que a gente estava jogando Souls-like e vencemos um boss cabreiríssimo, tá ligado? Uma coisa que eu particularmente não tinha notado até então era que meteram mitologia no jogo também. Existem monstros marinhos, galera. Monstros marinhos pra gente enfrentar. E juntos, né, os seis aí, nós enfrentamos um bem parrudo, tá? Eu não sei ainda quantos desses vão aparecer, se vão ser apenas o mesmo, né? Só que com cores e níveis diferentes, ou se vão mesclar. Mas eu tô torcendo pra que enfiem um Kraken aqui na parada. Já pensou, mano? Me parece que essa nossa sessão, ela teve também um navio fantasma. Mas a gente não se deparou com ele, não. Eu tô meio em dúvida, porque eu encontrei esse navio aqui, ó, que vocês estão vendo, tá ligado? Ele é um navio bem diferente, né? Com umas velas ali vermelhas e tal. E é o único navio desse tipo que eu encontrei até hoje em todas as sessões de Skull and Bones. Então eu não sei dizer se esse era o tal navio fantasma, mas eu acho que não faz muito sentido, né? Mas, porque, né? Bom, enfim, não sei, né? Mas eu quero ver aí como é que é esse lance de navio fantasma, se não for esse aí que vocês estão vendo, né? Bom, em determinado momento, galera, eu fui em... Nós fomos, né? Destruir um forte. E, mano, pensa num negócio demorado. Eu não sei se a dificuldade, né? Estava atrelada ao lance de a gente estar jogando juntos ali em co-op, fazendo com que a IA do jogo automaticamente escalasse o nível do forte. Mano, cara... Esse trecho aqui foi parrudo, mas não negativamente, tá? Eu digo que foi difícil e o difícil é legal, tá? O forte, ele possui várias torres, tá? Poder de ataque. E pra gente finalizar tudo, né? Nós tínhamos que destruir cada uma dessas torres, os canhões que existiam ali na beirada dele, inclusive navios que apareciam pra defender o lugar. Foi bem demorado, mas eu achei que a ideia foi legal demais. Se fosse rapidinho e simples, perderia a graça muito cedo. Então é legal pegar uns desafios, assim, né? Enormes. E eu não sei, eu não sei, eu não tenho como afirmar isso pra vocês agora. Mas me dá a impressão que o jogo escala a dificuldade de acordo com a galera que tá jogando com você. Não tenho como provar por enquanto, tá? Foi o que eu senti. Como falei pra vocês há pouco, obviamente, né? A gente fez aí um mata-mata no PVP. E antes de fazer, né, esse tipo de coisa, galera, equipe bem o seu navio, viu? Eu fui lá na loucura e eu apanhei feito louco. Eu não ganhei nenhum, cara. Nenhum. Aqui vocês estão vendo o Lucky, o de menor, e eu se estranhando aí. E o de menor, ele tinha um lança-chamas, cara. Literalmente fumegou, viu? Acabou comigo, tá ligado? Depois, mais pro final, nós fizemos um outro PVP com mais gente. E dessa vez, quem se deu melhor foi o Patife, que de todo mundo ele era o único que tinha aí o casco mais cabreiro do jogo. Ele foi esperto e burro foi nós, né? Que não fomos lá se equipar antes, né? Então, repito, antes de entrar nos eventos de mata-mata, coloque as melhores armas, os melhores cascos, equipe, a tripulação, esse tipo de coisa, tá? Boa sorte. Eu não tive. Mudando um pouquinho de assunto, galera, uma das coisas que eu queria comentar com vocês, antes que eu acabe me esquecendo, né, é que aqui deu pra ouvir mais as shanties, né? Aquelas musiquinhas cantadas pela tripulação, tá ligado? Pra minha surpresa, eu ouvi umas quatro do Black Flag. Isso me deixou muito feliz, porque deu uma baita nostalgia gostosa. Eu não cheguei a ouvir a clássica Lever, Johnny Lever lá, mas algumas boas shanties do Black Flag, elas estão aqui sim, tá? Uma ou outra são novas, tá? Mas eu ouvi bastante do Black Flag. Gostei. Outra coisa. Eu consegui testar nessa build, pela primeira vez, o modo foto. Então, temos, existe o modo foto, né? Possui alguns recursos legais e tal, mas eu não tive como testar muito, já que a gente tava em co-op, né, e a minha galera tava me esperando pra fazer a missão, e eu ali enrolando, né, no modo foto ali, pra variar, né? Mas só de ver que existe, mano, show de bola, obviamente faremos muitas fotos nisso aqui. Eu não tenho dúvida disso. Essa versão que nós testamos, cara, foi a primeira versão de School & Bones, onde eu pude ouvir também a localização no nosso idioma nativo, né? Dessa vez, tivemos um vislumbre de como está a dublagem do game. E, sinceramente, eu gostei muito, viu? Obviamente que eu preciso jogar o game inteiro pra dar opiniões finais quanto a isso, e eu sou bem crítico a esse tipo de coisa, mas, como previu, eu gostei muito da localização por conta de um detalhe que me chamou a atenção. O sotaque, né? Eles empregaram bastante sotaque nos personagens, nos NPC, e eu achei isso fenomenal, porque é um lance que eu defendo e elogio muito na nossa dublagem quando a direção dá essa liberdade, né? E o cliente também dá essa liberdade pro estúdio de localização, pro diretor fazer, né, esse tipo de coisa com os dubladores, né? Mano, a costureira mesmo, por exemplo, ficou evidente que ela era francesa. Legal, né, esse sotaque? Eu espero por mais coisas assim no jogo completo, ajuda muito na imersão. Pessoal, como nós já fizemos um Primeiras Impressões muito completo aqui no canal desse jogo, e lá eu falei detalhe por detalhe do que havíamos visto, né? Eu acho que não é preciso repetir aqui nesse vídeo, e fica esse como um complemento daquele. Se você não viu, eu vou deixar no comentário fixado pra que você possa entender um pouco mais do básico do game. Com essa minha experiência atual do cooperativo no endgame, o que eu posso dizer pra vocês é que agora eu entendi o que é Screen Bones, ao menos, né? Eu entendi mais do que nos testes anteriores, e pra mim, embora possa ser jogado sozinho esse game, definitivamente a diversão maior aqui está em jogar com outras pessoas de maneira cooperativa. Se isso não for possível, tá? Pra você, durante a campanha ali, se achar que é melhor jogar sozinho e tal, mano, no endgame, vai, testa, tá? Pra mim é meio que obrigatório, porque a experiência se revela muito melhor, muito mais divertida, desafiadora, como eu falei, já que aparentemente o jogo escala nível e tal, né? E o que eu mais quero nesse jogo é me reunir novamente com essa galera e sair detonando bosses do game, fortalezas, monstros e navios lendários, pessoal. Eu realmente gostei. Com os amigos fica muito melhor. Eu sempre fui muito sincero com vocês quanto a minha visão pra Screen Bones, e quem acompanha aqui o canal já tá ligado, né? Os pontos que eu não gosto, o que poderia ser melhor e tal, mas eu não posso mentir, eu me diverti muito dessa vez. Todavia, aqui eu tive um teste de X horinha, se eu me diverti pra caramba, será que o jogo final vai me divertir a ponto, né, de me manter jogando até eu fazer o naviozão que eu tinha pra jogar aqui? Né? Tem tudo isso, cara. Então, ainda, só dá pra responder se o jogo realmente vai ser legal, bom, se vai valer a pena ou não, quando a gente receber o jogo final e jogar por muitas horas, né? Terminar e ver se ele vai nos manter jogando ou não. Eu espero que no jogo final, né, a minha experiência seja tão boa quanto nesse último teste. E, obviamente, se o jogo for enviado com antecedência, nós teremos um review final e muito completo aqui no canal, como a gente sempre faz. Aliás, hoje, saiu a nossa análise, né, completíssima de Tekken 8, cara. Se você não viu, também vou deixar aqui no comentário fixado. Vai lá. Terminando esse vídeo, já vai ter um cardzinho aqui pra você ir lá, espia o vídeo de Tekken 8, eu espero que você goste. Tenho muita coisa pra te contar sobre ele, tá? Voltando ao Skull & Bones, eu vejo uma luz no final do túnel e eu espero estar correto. Nessa sessão, repito, eu me diverti e espero que todos na versão final possamos nos divertir ainda mais. Termino agradecendo a Ubisoft Brasil mais uma vez por esse vislumbre do game, por essa oportunidade, pela confiança na gente. e vamos que vamos, galera. Beijo no coração, sucesso, daqui a pouquinho tem live se você está convidado. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti